Salve, galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui o nosso Pac-Man. A gente está bem longe, né? A gente deixou ele assim. O personagem se movimentando de forma independente. E a gente ia criar aqui a nossa função restart, que vai reiniciar o jogo, zerar os pontos e tudo mais. Eu vou criar aqui três variáveis, vidas, que vai ser igual a 3, e vai saber se ele morreu ou não. Iniciar ali com zero. Agora vamos aqui para o nosso sisteminha, a nossa função restart. Galerinha de tipo void. E aqui dentro a gente vai colocar as condições. Se o bonequinho morreu ou se não tiver vidas, então o som da fase vai parar. Vou colocar um somzinho para ficar animando, né? Que é aquele somzinho da sirene. Belezinha, vou criar mais uma variável aqui. Chamar de início. Começar com zero. Não começou ainda, né? Se o início for verdadeiro, se iniciou o jogo, então ele vai fazer o que está aqui dentro. Ele vai tocar o som da introdução, né? O start. A variável vida vai receber o número de vidas, que no caso lá é 3. Ele vai aguardar 5 segundos. Vai dar o tempo da música acabar, né? Do som acabar. Aí vai começar o som da fase. O som da fase vai ficar se repetindo o tempo todo. Nunca vai parar. A gente vai passar a variável início para zero. Não está mais no início. E os pontos vão ser zerados, né? A fase também vai passar a ser zero. Vou criar a variável fase lá em cima, que eu ainda não criei. Tudo de tipo inteiro. Fase igual a zero. Beleza. Aqui vai ser o seguinte. Se eu pressionar a tecla espaço, por exemplo, o jogo vai começar. Então, vai ser se eu pressionar espaço e se eu não tiver vidas. Senão, você vai começar o jogo no meio do jogo. Não vai dar certo, né? Tem que esperar acabar todas as vidas para poder começar. Depois que eu pressionar a tecla, ele vai cair no laço while. Ele vai ficar preso aqui até eu soltar o espaço. Beleza. O início vai passar a ser um e o jogo vai começar. Aqui em cima, eu vou pedir para exibir o Pac-Man somente se eu tiver vidas ou se tiver no início, né? No início do jogo. Eu quero que ele fique invisível, caso não tenha vidas. Também eu vou somente controlar, só vou chamar a função de controle se tiver vida. Joinha. E agora vamos fazer um teste, né? O Pac-Man tem que estar invisível. Joia, joia. Função de controle vai estar desabilitada. E o jogo não vai funcionar. Bom, para poder começar o jogo, eu vou colocar aqui embaixo do limpar o buffer, do clear, a função de restart, né? Vai estar sendo chamada o tempo todo. Então, agora vamos testar com ela. Bacana. Joinha. Começou o jogo, tocou o som e os controles passaram a funcionar. Agora, eu vou exibir a imagem das vidas, né? Vai ser simplesmente esse Pac-Man aqui, virado para a direita. É só colocar as coordenadas dele ali, já está colocado, 84 por 0. A posição é aqui, né? Nesse cantinho. Quem quiser fazer do seu jeito aí. Belezinha. E a gente vai fazer o mesmo sistema do Arcanoid, né? Para poder estar contando as vidas. Criar um laço for. Eu vou pedir para exibir a quantidade de vidas, né? Enquanto o i for menor que a quantidade de vidas, i mais mais. Aqui eu vou estar recriando os Pac-Mans para frente, quantas vidas tiver, né? O i vezes o seu comprimento, que é 45. Ali é 42. 5 para poder pular 2 pixels, para não ficar grudado, né? Já é, já é. Vamos fazer um teste aí. Belezinha. Exibiu as 3 vidas. Porque o valor máximo de vida aqui é 3. Se eu colocar mais, que nem eu fiz no Arcanoid. Deixar o link aí para o pessoal ver. Vai exibir um monte de vidas ali. Eu vou querer aqui só 3 mesmo. Quem quiser pode colocar aí para ganhar vidas com tantos pontos e tal. Se eu colocar muita coisa aqui, vai demorar muito esse tutorial. Aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que os fantasminhas fiquem azuis, né? Quando ele estiver fugindo, quando estiver comendo a pílula. Para isso, eu vou ter que determinar um tempo para poder a pílula ter efeito. Então, eu vou chamar aqui de T-Power. O timer, né? O timer ali da pílula. Ele vai começar com zero. E aqui embaixo, na função dos controles. Deixa eu arrumar aqui esse if. Colocar tudo em vertical. Aqui eu vou colocar o seguinte. O T-Power, ele vai ser igual a 50. Toda vez que ele catar uma pílula. Belezinha? Se eu colocar aqui como comentário. Pegando pílulas. Deixa eu alinhar aqui. Colocar os menores para cima. Tanto faz aqui. Porque é bobagem. Joia, joia. Quando eu pegar a pílula, vai fazer tudo isso. Vai tocar o som, vai dar 50 pontos. E o tempo do Power vai ser igual a 50. Aqui vai ser o seguinte. Se eu tiver tempo de Power, ele vai tirar 1. Se é Power, menos, menos. Então, ele vai ficar 49, 48, 47, até dar zero. E aqui, quando ele chegar no 1, ele vai parar o som da pílula. Bacaninha? Então, vamos lá em cima. A gente já cortou o som. Identificou que acabou o efeito do Power. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou colar o fantasminho azul, as coordenadas dele. Então, se eu tiver Power, se eu tiver energia da pílula, o tempo não acabou ainda, o fantasminho vai ficar azul. Agora, se o tempo acabar, ele vai passar a ser normal. O fantasma vai ficar nas suas cores normais. Belezinha? Se eu tiver tempo, ele fica azul. Aqui são as coordenadas do fantasma azul. E vamos fazer um teste. E vamos fazer um teste. Oh, é. Oh, é. Bacana. Continua. Agora, é o seguinte. Se o fantasma, se ele estiver azul, ele não pode perseguir o take-man, né? Porque ele está correndo perigo. Então, eu vou colocar uma condição aqui, que é... Se o Power for falso, se ele for igual a zero, então ele persegue. Se ele for verdadeiro, né? Se eu tiver tempo, então ele não vai perseguir. Fica mais realista, né? Ele está em perigo, ele tem que fugir e não ir atrás. Ele já não vem atrás, ele foge, né? Quando acaba o efeito, ele vem pra cima. É isso aí. Só vem pra cima quando acaba o efeito. Belezinha? Então, por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E por enquanto, a gente vai continuar aí a função do restart. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto